Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério. Meditação. Que loucura renunciar ao paraíso e merecer o inferno. Por Santo Afonso Maria de Ligório. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3, 19. Quem crê na vida futura e, apesar disso, vive no pecado e longe de Deus, merece ser metido num hospício de doidos. Com efeito, que loucura renunciar ao paraíso e merecer o inferno por um vil interesse, por um pouco de fumo, por um prazer vergonhoso. O pior, porém, é que o número de semelhantes loucos é infinito. E no mesmo tempo que são tão loucos, eles se têm por homens sábios e prudentes. Irmão meu, será tu por ventura do número desses infelizes? O bem-aventurado João de Ávila quisera dividir o mundo em duas prisões. Uma para os que não creem na vida futura e outra para os que creem, mas vivem no pecado e longe de Deus. Acrescentava que esses deviam ser metidos num hospital de doidos. A maior miséria e desgraça desses infelizes é que se julgam sábios e prudentes, e são os mais cegos e loucos que pode haver. E o pior é que seu número é infinito. São loucos, uns pelas honras, outros pelos prazeres, outros pelas criaturas abjetas desta terra. Atrevem-se a apodar de doidos os santos que desprezam os bens do mundo para obter a salvação eterna e o verdadeiro bem que é Deus. Chamam loucura sofrer os desprezos e perdoar as injúrias. Loucura o privar-se dos prazeres dos sentidos, o praticar as mortificações. Loucura renunciar às honras e riquezas. Amar a solidão, a vida humilde e oculta. Mas não vem que Deus chama a sabedoria deles loucura. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ah, um dia reconhecerão evidentemente a sua loucura. Quando, porém, quando já não houver mais tempo, e então exclamarão com desespero. Ah, como havemos sido insensatos! Considerávamos loucura a vida dos santos, mas hoje reconhecemos que fomos nós os insensatos. Vede como são agora admitidos no número dos felizes filhos de Deus e tem sua felicidade entre os santos. Felicidade que será eterna e que os tornará para sempre bem-aventurados. Ao passo que nós ficamos no número dos escravos do demônio, a arder neste abismo de tormento por toda a eternidade. Enganamo-nos! Tal será a conclusão de seus lamentos. Enganamo-nos! Querendo fechar os olhos à luz divina e o que nos faz ainda mais infelizes é sabermos que nosso erro é e será sempre sem remédio. Enquanto Deus for Deus! Que loucura não é perder a graça de Deus por um vil interesse, por um pouco de fumo, por um prazer efêmero. O que não faz um vassalo para ganhar as boas graças de seu soberano? E então, por uma miserável satisfação, perderemos o bem supremo, que é Deus. Perderemos o paraíso. Perderemos até a paz neste mundo, deixando entrar na alma o pecado que a atormentará incessantemente com os remorsos e condenar-nos-emos voluntariamente a uma desgraça eterna? Provarias qualquer prazer proibido? Se houvesse de ficar com a mão queimada ou encerrado num túmulo por um ano? Cometerias tal pecado se houvesse de perder por ele sem escudos? Não há dúvida que crês e sabes que pecado perdes, o paraíso, e a Deus, e que para sempre será condenado ao fogo, e apesar de tudo te atreves a pecar? Ó Deus de minha alma, que seria de mim nesta hora se não me tivesse feito tão contínuas misericórdias? Estaria no inferno entre os insensatos, no número dos quais tenho sido. Agradeço-vos, Senhor, e rogo-vos que não me abandoneis na minha cegueira. Merecia ser privado de vossa luz, mas vejo que a vossa graça ainda não me abandonou. Ouço que ela me chama com ternura e me convida a pedir-vos perdão e a esperar de vós grandes coisas, apesar das graves ofensas que vos fiz. Sim, meu Salvador, espero que me recebereis por filho. Não sou digno de ser chamado assim, porque vos ultrajei tantas vezes na vossa presença. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Sei, porém, que andais em procura das ovelhas tresmalhadas e que é para vós uma consolação abraçar os filhos perdidos. Meu querido Pai, arrependo-me de vos ter ofendido. Prostro-me diante de vós, abraço os vossos pés e não me lamentarei, enquanto não me concederdes o perdão e a vossa bênção. Abençoai-me, meu Pai, e que a vossa bênção me inspire uma grande dor dos meus pecados e um grande amor por vós. Ó Maria, se Deus é meu Pai, sois vós minha mãe. abençoai-me também vós e obtende-me a santa perseverança. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, meditações para todos os dias e festas do ano. Tomo primeiro. Salve Maria, Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.